Com o fim do período chuvoso e a proximidade do período mais seco do ano, fica um alerta para uma forte seca e baixa umidade em algumas regiões do Piauí. A nossa repórter Bruna Leão tem mais detalhes. Se você mora no Piauí, deve ter percebido que o tempo anda mais quente. Isso porque o período chuvoso já acabou, mas ainda há resquícios de umidade no solo, que acabam evaporando com as altas temperaturas. Nós ainda estamos em uma fase climatológica chamada de pós-estação. A pós-estação é a transição ou a passagem para o período seco propriamente dito. E na pós-estação a gente tem presente ainda uma certa umidade no ar, a vegetação ainda está viçosa, está verde. Mas passada essa fase, já no final de julho, nós entraremos oficialmente no período seco, que eles se caracterizam por todas as variáveis temporais majoradas. expressivas, temperatura elevada, baixa umidade relativa do ar, aumento da radiação. Aí sim, você tem fatores impactantes e adversos para a saúde humana. O período mais seco do ano só começa de fato em agosto, mas os seus efeitos já começam a ser sentidos. Inclusive, as vendas de água e de sorvete já aumentou, o que é uma alegria para os comerciantes. Nesse período agora que começou o verão, aumentou bastante, graças a Deus, né? As vendas estão sendo suficientes para a gente sobreviver, que aqui é uma parte que a gente tira uma renda a mais para a casa da gente, né? Para manter a família, né? Muito. Eu nasci e me criei aqui, agora eu estou sentindo uma pequena diferença porque eu estou no interior. E o interior amenizou, mas hoje eu estou aqui e estou sentindo a diferença. E para caminhar aqui pelo centro, precisa dar a linha de corpo para a repórter? Precisa sim, precisa com certeza. A principal preocupação, explica o climatologista, é a chegada do fenômeno El Ninho, e com o aumento das queimadas. O fenômeno climático que aumenta as possibilidades de estiagem severa ou de seca, nós teremos aí um período seco com uma realidade totalmente diferente dos anos anteriores. Temperaturas elevadas permanecem, mas provavelmente a condição higrométrica, que é a da umidade, será bastante afetada. Vamos nos deparar com um ar mais seco, vamos nos deparar com uma probabilidade de inflamabilidade, ou seja, de potencial para gerar focos de calor, queimadas ou incêndios, e isso naturalmente exige da sociedade e principalmente dos poderes públicos um monitoramento, uma vigilância, uma fiscalização e um trabalho de conscientização. Além disso, as altas temperaturas, juntamente com a baixa umidade do ar, podem causar problemas de saúde para a população, especialmente idosos e crianças. Então a dica é se manter sempre hidratado.